A madrugada do dia 11 de outubro foi um verdadeiro terror para os fãs de MMA. Eu estava editando um vídeo aqui para o canal, quando exatamente meia noite eu recebi uma notícia terrível sobre o UFC 294. Um inscrito aqui do canal, lá no grupo do WhatsApp, mandou uma notícia dizendo que o Charles Dubrox estava fora da disputa de Cinturão dos Leves contra o Islam Makachev. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, esse é um canal de MMA feito de fã para fã e temos vídeos desse esporte maravilhoso aqui toda semana. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Quando eu li essa notícia deu logo aquele frio na barriga e eu fui correndo atrás das informações no Twitter e quando cheguei lá eu vi que o MMA Meloto já havia publicado às 11h15 da noite a possibilidade dessa luta ter caído, segundo o Overdogs Podcast. E pouco tempo depois o Donald White confirmou que o brasileiro havia saído da luta e agora o oponente do Makachev seria o campeão peso-pena Alexander Volkanovski, que disse sim a essa luta faltando apenas 11 dias. Temos que admitir, esse Volkanovski é sinistro mesmo. Mas vamos lá, essa revanche entre o Charles e o Islam era a luta mais aguardada do ano pela maioria do público brasileiro. É uma pena que uma coisa dessas tenha acontecido e o que aconteceu com o Charles foi que ele acabou levando uma cabeçada em um esparre e isso abriu um corte muito profundo, que pegou cerca de 8 a 9 pontos e não daria tempo de se recuperar bem para a luta. O próprio Charles postou um vídeo explicando o que aconteceu. Fala minha família, passando para dar um recado para vocês, queria que algum de vocês devem estar sabendo, né, eu estou fora do UFC Abu Dhabi, que vai acontecer agora, hoje no meu último treino, né, aqui no Brasil, para poder viajar. Acabei sofrendo uma cabeçada no meu treino, onde que abriu um corte muito fundo, onde que eu tomei 8, 9 pontos ou alguma coisa assim, não sei direito. E é um corte muito fundo para poder lutar, para poder se recuperar nesse pouco tempo que eu tenho e para poder fazer uma grande luta, então, né, a equipe juntamente com a gente, com o UFC, a gente resolveu sair da luta, né, e poder ficar 100% pronto para a próxima. Todo mundo sabe da importância dessa luta, não é só uma luta, é uma luta de disputa de título, então tinham grandes, grandes coisas envolvidas, então a gente não podia entrar por entrar. Sei que muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão falar, mas é uma luta muito importante para a gente, então a gente não podia entrar ela estando 80%, a gente tem que estar 120% pronto para ela, então. Por mais que eu goste sim dessa revanche entre o Volkanovski e o Makachev, para mim não é a mesma coisa, já que o Volkanovski vai ter pouquíssimo tempo para se preparar, e agora provavelmente o Charles vai ter que fazer mais uma luta para ter outras chances de disputar o cinturão. O engraçado é que o Matheus Ganrou era o reserva oficial para essa luta, e vai ser pago para bater o peso em Abu Dhabi, porém, eles optaram pelo Volkanovski. Eu acho que assim como o Renato falou no Instagram do Sexto Round, eles optaram pela melhor escolha comercial. E as notícias ruins não param por aí, já que o mesmo Overdogs Podcast noticiou que o Paulo Borrachinha também pode estar fora da luta contra o Kimaev. De todas as lutas do ano, essa era, sem dúvidas, a que eu mais estava no hype para assistir. Ainda não é oficial, mas aparentemente é o que vai acontecer. Todo mundo soube que o Borrachinha fez uma cirurgia no cotovelo, o Renzo Gracie foi o cara que tornou isso público, mas o Borrachinha garantia que ainda iria lutar, porém, parece que isso não vai acontecer. Vamos aguardar novas notícias. E sobre um possível substituto para o Borrachinha já temos alguns nomes, mas nada além de rumores. O Daniel Cormier falou que seria um grande nome que substituiria o brasileiro. Alguns dos nomes que já foram citados são Marvy Vettori, Camaro Usman e Dricos Duplessis. Bom, por enquanto são apenas rumores. Pode ser que assim que eu postar esse vídeo, o UFC já tenha resolvido tudo. Enfim, é uma pena, pessoal, o que aconteceu. Eu realmente estava muito animado para esse UFC 294. Continua sendo, sim, um grande card, mas principalmente essa luta do Borrachinha era a luta que eu mais queria assistir no ano. A do Charles também, claro, todo fã de MMA gostaria muito de ver essa revanche do Charles com o Makachev. Mas fazer o que? Nessas coisas acontecem e que o Charles possa se recuperar bem e o Borrachinha também. Muito obrigado pela sua audiência. Espero ver você nos próximos vídeos aqui do Jeb no Queixo. Valeu, falou, tamo junto sempre. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti